Vamos falar então sobre o futebol amador, porque foi realizada no fim de semana a final da Taça Cascavel Regional de Futebol Amador, né? A decisão colocou frente a frente os dois times do Denapoli, o Livre contra o Sub-23. E a piazada levou a melhor. Os meninos do Sub-23 venceram por 2x1 e fizeram a festa de campeões. A edição da última sexta-feira do Taroba Esporte mostrou os preparativos para a final da Taça Cascavel Regional de Futebol Amador. A decisão entre as duas equipes do Denapoli provocou a separação do casal Ednei e Bete Rafael. Os dois estiveram em lados opostos na final do último domingo no Ninho da Cobra. Ele e Denapoli comandando o time Sub-23. E ela, a Bete, coordenou a equipe livre. Mas na final inédita entre os dois times do Denapoli, quem levou a melhor foi o time do Denapoli. A equipe Sub-23 venceu o jogo por 2x1 e ficou com o título de maneira invicta. Em oito jogos, foram sete vitórias e um empate. E concluiu a competição com o melhor ataque, com 35 gols. Na final, os dois gols do time Sub-23 foram de Alencar Cavani. Com isso, ele se isolou ainda mais na artilharia, com 18 gols. Já o goleiro menos vazado foi Deike, do time livre, que sofreu apenas 8 gols. O time da Bete Rafael levantou o troféu de vice-campeão. Mas ela contou com muitos desfalques para a final. E fez questão de oferecer a conquista para quem não pôde participar da decisão. Pessoal, eu quero pedir licença a todos os meus atletas. Eu quero pedir licença ao pai Cristiano. Pedir licença à mãe Lu. O título não veio. Mas eu quero fazer uma homenagem com o troféu de segundo lugar. Alice, a tia Bete te ama. E esse troféu também é para você. Essa homenagem é para você. Tá bom, Alice? Vai ficar tudo bem. Você é uma guerreira e vai ficar tudo bem. Como os dois times usam as mesmas cores, a comemoração reuniu todos os jogadores. No entanto, na solenidade de premiação, os garotos do time Sub-23 tiveram um momento só deles e celebraram a conquista. Soltaram o grito de quem faturou a primeira edição da Taça Cascavel Regional de Futebol Amador. É campeão!